No tag de volta, gurizada! Vamos para mais um vídeo, tem uma notícia muito, muito boa para vocês e não é sobre a apresentação do Vina, que também é uma notícia muito boa, mas tem uma notícia melhor ainda, melhor que a apresentação do Vina no Grêmio. Mas antes eu quero lembrar para vocês da PagBet, gurizada, a PagBet aí está te dando grana, como assim? Opa, pera aí, te dando grana? Calma lá, não é bem assim meu amigo, a PagBet te paga se tu acerta os resultados, seja de quem vai fazer o gol, seja do resultado da partida, seja do time que vai ganhar, do time que vai empatar, do time que vai perder, de quantos escanteios vai ter, na PagBet é assim, tu pode acertar, tu pode apostar de qualquer forma, e o melhor, Dá uma no tag, eu quero testar, ver se eu vou ir bem, cara, começa com um real, dois reais, cinco reais, dez reais, no Pix, tu vai lá, te cadastra, deposita, começa a apostar com pouco, com um real tu já consegue, é barbada, então faz isso, vai na PagBet, te cadastra, deposita, joga e vê se tu vai te dar bem lá e começa a lucrar, começa a ganhar dinheiro, acertou, tá pago, cai diretamente no teu Pix, beleza? Estamos juntos? Vamos então para o vídeo de hoje que a notícia é muito boa, além do Vina ter se apresentado hoje e ter mostrado aí muita confiança, ter mostrado aí muito gosto de ter escolhido o Grêmio e o Grêmio ter escolhido o Vina, dele ter dito, né, que o Grêmio é muito grande, vai ser o auge, né, o melhor time da carreira dele, a gente sabe disso, que realmente é, isso é uma notícia muito boa, o cara chegou, vestiu a onze, tá top, mas tem uma notícia muito melhor, muito melhor, porque do Vina a gente já sabia que ele ia vestir, então ele falar algo na apresentação é algo natural, a gente já esperava que ele fosse falar, agora a gente quer ver dentro do campo, porém tem uma notícia que supera, mano, tudo isso, qual é o Enotec? Fala, por favor, o limite de estrangeiros aumentou, foi aprovado, é isso, no Brasileirão, os clubes aí aprovam o aumento do limite de estrangeiros na Série A, como assim, na tag? Então, os presidentes dos clubes, na sede da CBF, aí, aprovaram, isso lá no Rio de Janeiro, tá, aprovaram, nesta terça-feira, o aumento do número de estrangeiros para competições nacionais, isso mesmo, Anteriormente, o máximo permitindo era cinco jogadores no elenco para a partida, e agora, este limite aumentou para sete, a medida já deve começar neste ano mesmo, Quem apresentou a proposta, que eu já tinha dito aqui para vocês anteriormente, tinha sido o São Paulo, né, que foi bem recebida essa proposta, e aprovada de maneira unanime, 20 a 0, simplesmente todos, todos os presidentes dos clubes da Série A aprovaram, E essas informações são do UOL, e foram confirmadas pelo lance, mas, tem um detalhe nisso, tá, essa medida vale para os relacionados para as partidas, como assim, no tag? Assim, ó, o número de estrangeiros no elenco segue sendo limitado, tá, como assim? Cara, tu não vai poder botar sete para jogar ao mesmo tempo, tá, não vai ser isso, Mas tu vai poder relacionado, vai poder fazer troca ali, sair, por exemplo, sai o Vila Sante e entra Carbajo, por exemplo, pode, tendo sete relacionado, sei lá, cinco no titular, dois na reserva, no banco ali, pode, Mas isso já é ótimo, isso já é ótimo, essa medida, cara, é sensacional, para mim, foi um golaço, um golaço, é uma medida que, cara, ajuda o São Paulo, ajuda o Flamengo, ajuda o Atlético Paranaense, Mas também ajuda o Grêmio, também ajuda o Grêmio, então, foi aprovada essa medida, e que eu acho que é muito válido, aumentou um pouquinho a mais, o que já, né, facilita aí o Grêmio. E o que que, porque que isso também é tão bom para o Grêmio? Cara, simplesmente o Grêmio agora pode contratar Sérgio Rochê. O próprio vice-presidente, o Paulo Calef, falou comigo, lá no Papo Copeiro, que ele não, eles não foram mais atrás do Rochê, por causa do limite de estrangeiros, mas que para eles conseguirem contratar o goleiro, não é tão difícil, porque são esses valores, o Grêmio consegue, consegue tirar ele do Nacional. Então, agora, é só esperar para a gente ter Sérgio Rochê, goleiro da Seleção Uruguaia, jogando no Tricolor. Beleza? Gurizada, deixa teu likezão, te inscreve no canal, voltei, eu estava viajando, para quem acompanhou o meu Instagram, quem não acompanha o meu Instagram, pelo amor, está de palhaçada, eu posto muita coisa legal lá no meu Instagram, então vai lá, no arroba MarlonNTG, vai lá e me segue, eu estava viajando, então, por este motivo, que eu não estava fazendo vídeos aqui no meu estúdio, ontem até não teve vídeo, mas estamos de volta aí com tudo, é os guris, não adianta, e hoje, dia 15 de fevereiro, eu quero mandar um salve, um abraço, um feliz aniversário especial em vídeo, para o meu parceiro, lá do Papo Copeiro, o Felipe Camargo, tamo junto, meu irmão, já, tipo, felicitei pelo Whats, daqui a pouquinho já vou estar vendo, né, o Felipe, pessoalmente, dar um abraço lá no meu irmão, tamo junto, um grande abraço para todos, valeu, falou, te inscreve, deixa o like, é os guris, não adianta, valeu, fui!